Eu confesso que, acho, votei sim com a deputada Lucinha, dou parabéns ao projeto. Confesso que eu fiquei na dúvida, fiquei na dúvida como votar, haja vista que concordo plenamente com os argumentos trazidos à baila aqui, pelo deputado Chicão Bulhões, pelo deputado Alexandre Freitas, assim como pelo deputado Kino Plok. Agora, tenho dito, e não vou permitir que isso ocorra nesse parlamento, seu presidente, transformar uma discussão, que é uma discussão de mérito bacana, interessante, se é um projeto mais liberal, menos liberal, se é um projeto viável ou não viável, se é meritório para o usuário do transporte público, transformar isso em discurso, em mimimi, em balela, como eu acabei de presenciar aqui. Falar que quem está sendo contrário ao projeto, com seus reais argumentos, está fazendo isso em defesa de empreiteiros, isso é um absurdo, deputada, me perdoe, mas isso é um absurdo. Vossas Excelências querem o tempo inteiro levar a discussão para esse lado. No entanto, tiveram um mandato aqui durante toda a legislatura anterior e se calaram, porque gostam só de defender vagabundo, de passar a mão na cabeça de vagabundo, de fazer carinho em presidiário. Se preocupar em debater os temas importantes para o Estado, Vossas Excelências nunca se preocuparam. Pelo contrário, eu gosto de fotografar do lado de criminoso. Agora, não vou permitir que, numa discussão importante como essa, Vossas Excelências sempre arrumam a brecha para levar do caminho da acusação, da afronta, da lacração. Não haverá mais lacração nesse parlamento, deputada. Não haverá. Eu disse e volto a dizer, Vossas Excelências terão dias difíceis. Toda vez que tiver lacração e mimimi, eu venho ao microfone e bato veementemente. Obrigado, Sr. Presidente.